No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro, estamos recebendo o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, ministro. Bom dia, Luciano. Um prazer poder falar com os nossos ouvintes em rede em todo o país. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. No programa, o ministro vai falar sobre o programa Mais Médicos, um amplo pacto de melhoria de atendimento aos usuários do SUS, que prevê investimentos em infraestrutura dos hospitais, unidades básicas de saúde, UPAs, a ampliação do número de vagas de medicina no país e a oferta de bolsas de residência para a formação de especialistas. Além disso, prevê uma chamada para levar mais médicos para regiões onde faltam profissionais. O ministro Alexandre Padilha começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de São Paulo, da Rádio Estadão, ESPN, Lucas Lagata. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Sobre a questão do programa Mais Médicos, ministro, a que o senhor atribui a contestação e a divergência do Conselho Regional de Medicina, que é contrário à ampliação dos cursos de residência em dois anos, que obrigaria os futuros médicos a trabalharem por dois anos no serviço público antes de receberem o diploma, ministro? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos nós ouvintes que estamos ouvindo o estado de São Paulo. Acho que o debate tem que ser democrático. O governo federal lançou a medida provisória, está no Congresso Nacional. Quem tem outras propostas que apresentem essas propostas? O que o Ministério da Saúde e Educação está fazendo é o que outros países do mundo desenvolvidos já fizeram, que é você colocar o estudante de medicina num certo momento em treinamento em serviço, com supervisão, sendo remunerado. Se ele for numa faculdade particular, não vai pagar mensalidade naquele período, mas com treinamento em serviço generalista, ou seja, ele vai atender as pessoas na urgência, emergência, na atenção básica, aprender o que é acompanhar um paciente. Sabe por que isso é importante, Lucas? Porque hoje o estudante de medicina, ele faz seus dois últimos anos dentro de um hospital altamente especializado. E às vezes ele vê o paciente um dia só, poucos dias, não sabe o que é tratar de uma pessoa fora de dentro do hospital. A gente sabe que a maior parte dos problemas de saúde devem ser resolvidos fora do hospital. Então nós queremos oferecer à população médicos mais bem formados, com a visão mais humanista, que saiba examinar uma pessoa, que não tenha medo disso, que não fique dependente só de máquinas e equipamentos. Outros países do mundo fizeram isso, melhoraram muito a formação médica. Nós queremos fazer isso também no Brasil. Alguma outra pergunta, Lucas? Sim, Luciano. O Conselho Nacional de Educação estuda a adoção de um ciclo obrigatório para outras carreiras da área de saúde, além da medicina, como odontologia, psicologia, nutrição, entre outros. O senhor ministro confirma e defende essa medida? Nesse momento, o que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação encaminharam para o Congresso Nacional é uma proposta de treinamento em serviço na área médica. Isso é muito bem estabelecido em outros países do mundo e vamos debater no Congresso Nacional. Existem outras propostas, inclusive de serviço social obrigatório, que é totalmente diferente do que nós estamos falando. É muito importante os estudantes saberem, em primeiro lugar, que não muda nada para quem faz medicina hoje. Também não muda nada para quem vai prestar medicina, o vestibular de medicina, nesse ano. Essas mudanças são propostas a partir de 2015. E o estudante vai fazer esse treinamento em serviço ligado à instituição de ensino. Então, não é igual o serviço social obrigatório, onde ele está estudando aí no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, e é encaminhado para fazer um serviço militar ou social no interior do país. Não, é um treinamento em serviço na rede na qual a sua instituição, a sua faculdade está ligada. Então, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP hoje tem um grande projeto em torno da Zona Oeste da cidade de São Paulo. Então, ele poderá fazer esse treinamento em serviço ligado à Zona Oeste da cidade de São Paulo, na atenção básica e nos serviços de urgência e emergência. Citar um exemplo. Muito estudante de medicina fica os seis anos da faculdade sem nunca ter entrado num SAMU. O SAMU salva vidas das pessoas hoje, uma tecnologia nova que surgiu nos últimos anos e é importante que os estudantes de medicina, antes de ficarem atendendo diretamente a população, possam fazer um treinamento em serviço supervisionado pela instituição de ensino em equipamentos como o SAMU. E agora no programa Bom Dia, Ministro, temos a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, com Irla Freire. Alô, Irla, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. É o seguinte, as informações que a gente tem aqui em todo o país, cerca de 1.500 cidades serão prioritárias para receber esses servidores do programa Mais Médicos. Quais são os critérios para a seleção destes municípios? Bom dia, Irla. Primeiro, é muito importante todo mundo saber que todos os municípios podem receber e participar do programa Mais Médicos. Então, todos os municípios têm até o dia 22 de julho desse mês para o secretário municipal de saúde ou prefeito se inscrever no Mais Médicos, falar qual que é a unidade de saúde que está pronta, que tem uma equipe que falta o médico, para que o Ministério da Saúde possa estimular, em primeiro lugar, médicos brasileiros para ir para essas unidades. Então, qualquer município pode se inscrever. Quais são os municípios ditos prioritários? São as capitais e as regiões metropolitanas que têm unidades de saúde na periferia, nos bairros mais pobres que faltam médicos. Os municípios do interior, no caso do Ceará, sobretudo a região do sertão do Ceará, onde tem maior carência de profissionais. Os municípios que ficam nas regiões de fronteira do país e os municípios que ficam no conjunto da região amazônica ou que têm populações indígenas, populações rurais dentro dos seus municípios. Mas qualquer município pode participar do programa Mais Médicos, tem que se inscrever e mostrar uma unidade de saúde, sobretudo na região mais pobre do município, que possa ter carência de médicos para receber um médico diretamente do governo federal. Alguma outra pergunta, Irla? Sim, Alexandre. O grande debate gira em torno da questão da importação de médicos, como se trata, em relação à falta da exigência do Revalida. Eu queria saber do ministro essa questão do Revalida, porque já teve uma fala dele que diz, ah, as vagas são direcionadas aos médicos brasileiros. Tendo os médicos, a gente vai alocar esses médicos para esse programa. Caso contrário, é que a gente vai buscar esses médicos estrangeiros, mas sem a necessidade do Revalida. Voltando à questão do que os médicos estão protestando, os médicos brasileiros estão protestando. Irla, é muito importante a sua pergunta para que a gente possa explicar. Primeiro, o que é esse Revalida? O que é isso? A lei estabelece que as universidades públicas brasileiras, ou federais, ou estaduais, são os órgãos que têm a competência para avaliar um diploma, a formação de um médico que tenha formado fora do país, qual que é a formação desse profissional e fazer a validação do seu diploma. Então, esse programa, caso não tenham médicos brasileiros que atuam aqui no Brasil em número suficiente para ocupar toda a necessidade de médicos mais perto da população, o Ministério da Saúde vai sim buscar médicos que atuam fora do Brasil. Podem ser brasileiros que atuam fora do Brasil em primeiro lugar, ou médicos que nasceram em outros países que atuam fora do Brasil. Eles virão para as universidades, que vamos lembrar, é exatamente os órgãos que têm a competência pela lei de avaliar a formação de um profissional e, inclusive, fazer o reconhecimento do seu diploma. Essas universidades vão fazer a avaliação desse profissional para que a gente tenha certeza da qualidade desse profissional e acompanham esse médico ao longo de todo o atendimento que ele vai fazer à população. Por que a universidade não vai dar a validação do diploma para esse médico, ou seja, o revalida para esse médico? Porque no dia que der a validação do diploma, esse médico pode trabalhar em qualquer lugar no Brasil. Pode trabalhar no centro de Fortaleza, pode sair do Ceará, vir para a cidade de São Paulo e aí poderá disputar emprego com o médico brasileiro. Esse programa não quer tirar emprego de médico brasileiro, não vai tirar emprego de nenhum médico brasileiro e também quer dar uma autorização exclusiva para esse médico para que ele fique atendendo na periferia das grandes cidades e no município do interior, porque é lá que o povo mais precisa de médico hoje. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da Rádio Band News do Rio de Janeiro com Jorge Acristini. Alô, Jorge, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ainda sobre essa questão da vida de médicos estrangeiros aqui, caso seja necessário, queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais como é que seria essa fiscalização do trabalho desses médicos. O senhor falou que as universidades vão fazer essa fiscalização. No caso de queixas de algum erro médico desses profissionais, como se daria isso, ministro? Esses médicos vêm para o Brasil, caso seja necessário, e ficam ligados e supervisionados por essas universidades. Eles passam por uma avaliação detalhada da sua formação, da capacidade de se comunicar com a população brasileira. Depois, a universidade vai ter um supervisor e um tutor que acompanha o trabalho desse profissional médico. Inclusive, com acompanhamento próximo na unidade de saúde, acompanhamento à distância, ensino à distância. E esse profissional vai ter um registro provisório. E com esse registro provisório, que dá uma autorização exclusiva para trabalhar no programa, ou seja, ele só pode ficar fazendo atenção básica nos bairros mais pobres do programa, onde estiver estabelecido no programa ou no município do interior, ele responde a qualquer questionamento ético, responsabilidade sobre a sua conduta, além da supervisão que é feita pela universidade. Alguma outra pergunta, Georgia? Sim, agora sobre essa exigência dos estudantes que tendem que teram que cumprir esse ciclo de dois anos da grade curricular no Sistema Único de Saúde, há muita crítica aqui no Rio de Janeiro dos personagens de saúde e das entidades que representam a classe, de que isso retardaria ainda mais a formação desses especialistas que o país estaria necessitando. Queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, nós estamos preocupados com médicos bem informados. O tempo que for necessário para formar um bom médico, isso ajuda a proteger a população. Nossa grande preocupação é formar um bom médico que saiba atender o paciente, examinar o paciente, que saiba que tenha tido experiência de saber que um medicamento que você dá para uma pessoa pode ter uma reação diferente em outra, que tenha tido a experiência de acompanhar por um período continuado, por seis meses, por um ano, por dois anos a evolução do paciente. Isso vai fazer a diferença na saúde pública do nosso país, porque fez a diferença em outros países do mundo, como a Inglaterra, Bélgica, que adotaram esse treinamento em serviço durante dois anos. Segundo, esses dois anos poderão valer como um ano da residência médica, ou seja, não atrasa a formação também na especialidade desse profissional, ou seja, além de termos um profissional mais bem formado, esses dois anos poderão contar com pelo menos um ano na residência médica das especialidades optadas por esses profissionais. Estamos entrevistando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Globo Brasília, com Leonor Moraes. Alô, Leonor, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Eu gostaria de perguntar, já continuando aí os questionamentos dos nossos colegas, quais serão aí, ministro, os critérios adotados nesse momento para atrair médicos para atuarem em regiões onde não há, ou melhor, onde há a carência desses profissionais? Qual seria a logística para que a pessoa que busca a rede pública de saúde não fique em filas de espera? Bom dia, Leonor. É um prazer poder falar contigo. Em primeiro lugar, esse edital que foi publicado no dia de ontem, vai até o dia 25 de julho, agora desse mês, na primeira etapa para médicos se inscreverem individualmente. Então, todos os profissionais médicos, a prioridade para os médicos que atuam no Brasil, tem até o dia 25 de julho para fazer a primeira etapa de inscrição. Depois, todo mês, nós vamos abrindo o edital para inscrição, porque ele vai ficar em fluxo contínuo. No caso de um médico que atua no Brasil, o critério é estar atuando no país, ter seu registro profissional, não ter nenhuma queixa por conta do seu histórico de trabalho e também não pode estar trabalhando numa unidade de saúde básica, não pode estar na atenção básica de algum município, porque senão a gente vai tirar um médico que está na atenção básica de um município e puxar para outro. O interesse desse programa é ter mais médicos mais perto da população e não tirar um médico que já está atendendo a população de um município. Esse médico aqui no Brasil vai poder ter supervisão da universidade, vai fazer todo o processo de especialização, então toda a formação que é oferecida, além de receber 10 mil reais por mês e mais uma ajuda de deslocamento dependendo de que região que ele for. Por exemplo, se ele for para a região amazônica, ele vai receber, além de 10 mil reais por mês, mais três meses a mais de apoio ao deslocamento. Caso as vagas não sejam preenchidas pelos médicos brasileiros, o Ministério da Saúde vai sim buscar atrair médicos que atuam fora do Brasil. O primeiro critério, se ele for brasileiro, vai ter prioridade, ou seja, se é um médico brasileiro que está em Portugal, tem uma associação de médicos em Portugal, na Espanha, na Argentina, ele tem prioridade para voltar no Brasil. Segundo, se for um médico não formado no Brasil e que não é brasileiro, em primeiro lugar, ele tem que ser de uma universidade reconhecida, que é reconhecida no país de origem. Segundo, ele tem que ter o registro de atuação médica no país de origem. E terceiro, ele tem que saber falar português e se comunicar com a nossa população. Esse médico virá para uma universidade, na universidade ele fica três semanas antes de ir para o município, para a unidade de saúde, para ter uma imersão, contato com o Serviço Único de Saúde, de saber como que é a referência, se precisar encaminhar um paciente para onde que encaminha, quem que vai ser o especialista que o acompanhará, além da avaliação que a universidade vai fazer da formação desse profissional, da capacidade dele de atender e, inclusive, da capacidade dele de se comunicar com a nossa população. Depois, a universidade acompanha esse médico o tempo todo do programa, inclusive fazendo um programa de especialização, formação de especialista desse profissional médico. Leonor Moraes, Globo Brasília, mais alguma pergunta? Sim, Luciano. Gostaria de saber do ministro, já que faz parte desse programa a melhoria das condições físicas da rede pública de saúde, e só para isso o governo já vai demandar um grande volume de investimentos em razão do sucateamento das unidades de saúde ao longo dos anos. O Brasil, ministro, sendo um país de dimensões continentais, como o programa pretende levar saúde de qualidade para as regiões do interior, regiões ribeirinhas, por exemplo, onde a população muitas vezes não conta nem mesmo com posto de saúde? Qual estrutura será dada nessas regiões para a população? Em primeiro lugar, Leonor, levando o médico, eu coordenei o núcleo da Universidade de São Paulo no interior do Pará, com as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, no centro da cidade, e sei que um médico do lado do paciente faz a diferença em qualquer situação. Salva vidas, orienta, alivia o sofrimento e ajuda a organizar o serviço de saúde. Inclusive, a presença do médico é o maior estímulo para que a unidade de saúde se estruture, tenha condições, tenha fornecimento permanente de medicamentos, porque o profissional que faz a diferença está lá. Segundo, com investimento. O Ministério da Saúde hoje tem recurso disponível para os municípios que queiram reformar todas as suas unidades de saúde, ampliar as unidades que queiram ampliar e construir novas unidades. Só de recursos já investidos são 12 bilhões de reais. São mais de 20 mil unidades básicas de saúde que ficam lá nos bairros, na região ribeirinha, nos municípios do interior, sendo reformadas, ampliadas ou construídas. Quase mais de 600 UPAs 24 horas novas sendo construídas, mais de 800 hospitais sendo equipados, reformados ou ampliados. E para a região ribeirinha, na região amazônica, tem uma novidade. Desde 2011, o Ministério da Saúde criou a Unidade de Saúde Fluvial. É um barco estruturado com condições de trabalho para o médico, para o dentista, para o enfermeiro, que está funcionando já em várias regiões da região amazônica. E a grande deficiência qualquer é porque tem o barco, tem estrutura, tem equipe, mas não tem o médico ainda. Por isso a importância desse programa, levar mais médicos para mais perto da nossa população. Ministro Alexandre Padilha, no caso aqui de Brasília especificamente, o sistema de saúde local se ressente das cidades do entorno, que muitas vezes mandam os seus pacientes para cá. São várias cidades do entorno do Distrito Federal. Quais delas serão atendidas pelo programa Mais Médicos? Todos os municípios, todas as cidades do entorno aqui de Brasília podem participar do programa Mais Médicos, Luciano. Primeiro, com a estrutura das unidades. Pode reformar suas unidades de saúde. Algumas delas já estão construindo novas UPAs 24 horas. O Ministério da Saúde agora também vai bancar o equipamento das UPAs 24 horas que estavam sendo construídas para ajudar ainda mais o município para colocá-las em funcionamento para a população. E todas elas podem se inscrever no edital que está aberto até o dia 22 de julho para as cidades, para pedirem ao profissional médico mostrar onde tem unidade de saúde pronta, onde tem equipe, receber o médico do Ministério da Saúde e, além disso, mais recursos para ajudar no custeio, na manutenção das unidades. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país no mesmo canal de A Voz do Brasil, via satélite. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. www.ebc.serviços.com.br E agora contamos com a participação da Rádio Jovem Pan AM de São Paulo. De lá fala Patrick Santos. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Padilha. Ministro, eu ontem conversei, fiz uma entrevista com o Paulo Zilkowski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, está tendo aí em Brasília um encontro, a Frente Nacional dos Prefeitos. E ele relatou, ministro, uma certa preocupação com relação ao programa Mais Médicos no Brasil. Ele disse que, lógico, que é uma medida positiva, porque não, as cidades enfrentam dificuldades realmente com o número de médicos, principalmente nessas cidades mais distantes. Mas ele disse que o problema não é só os médicos, ministro. Ele disse que é preciso ter muito mais estrutura em alguns municípios. Ele disse que os municípios têm hoje, praticamente não têm condição de investimentos mais pesados na área de saúde, os municípios estão endividados, e que é preciso buscar uma alternativa, que só o número de médicos, isso de fato não funciona. Ele, inclusive, propõe uma distribuição melhor dos recursos da saúde em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e também na municipal. Ele disse que os municípios e o prefeito que lida diretamente com o morador na sua cidade, ele enfrenta muito mais essa resistência. E que isso é falta também de uma melhor distribuição do orçamento para a saúde, que tudo fica concentrado no governo federal e que isso traz muita dificuldade. Ele disse que mais médicos, de fato, ajudam algumas cidades, mas não resolve o problema, até porque falta infraestrutura para algumas cidades mais distantes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, ministro. Patrick, por isso que nós estamos tomando essas medidas. Primeiro, qual que é o maior gasto de um município na saúde? É exatamente buscar contratar um médico. É o profissional que o município mais gasta, que tem maior dificuldade de fixar. Alguns municípios, inclusive, têm que pagar valores de salários de 20, 30 mil reais pelo baixo número de médicos que nós temos no país, porque é difícil levar um médico para a cidade do interior, para a periferia da grande cidade. E, com isso, inclusive, às vezes tem até questionamentos aos municípios. Então, a primeira ajuda que nós estamos fazendo para isso é o governo federal arcar integralmente com o custo da presença desse profissional médico nos municípios que têm dificuldade para atrair profissional médico. Será remunerado integralmente pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Segundo, o Ministério da Saúde, pela primeira vez desde 2011, criou um programa exatamente para ajudar na recuperação da infraestrutura dos municípios. Mais de 5.200 municípios brasileiros já se inscreveram e já pegaram recursos desse programa, reformando as suas unidades, ampliando as suas unidades de base de saúde, equipando as unidades de base de saúde, para que a gente possa ter mais estrutura, mais condições de trabalho para que os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as profissões de saúde possam atender bem a população. Está na hora, viu, Patrick, da gente reorganizar o sistema único de saúde. Aquela imagem de uma unidade de saúde acanhada, pequenininha, que não tem estrutura para o profissional médico, para o enfermeiro, para o agente comunitário de saúde, para o paciente ser atendido de forma confortável, com acolhimento e qualidade, nós temos que ultrapassar essa imagem do SUS. Por isso que nós fizemos esse programa de 2011. E agora, junto com mais médicos, nós queremos acelerar essa ajuda aos municípios e ao SUS em todo o Brasil. Alguma outra pergunta, Patrick? Gostaria, sim, ministro. Conversando também ontem aqui na Jovem Pan com o doutor Miguel Sruggi, da USP, ele criticou também essa obrigatoriedade dos estudantes, depois do sexto ano, ter que se dirigir para algumas cidades, alguns locais, sem um interesse próprio. Quer dizer, muitos alunos, muitos médicos recém-formados não teriam interesse em se dirigir para alguns lugares. Mas isso não seria uma medida positiva, porque ninguém faz aquilo que não tem vontade. Como é que o senhor vê essa colocação também? Patrick, é muito importante, inclusive, a imprensa esclarecer. Não existe nenhuma proposta de, em dois anos, o estudante ter que se deslocar para uma cidade que não queira. Isso é serviço social obrigatório, serviço militar obrigatório. Não é isso que está no projeto. O que está no projeto são dois anos de treinamento em serviço. O professor Miguel Sruggi, que eu respeito muito da Faculdade de Medicina da USP, ele sabe que a Faculdade de Medicina da USP hoje tem um projeto na Zona Oeste que quer expandir cada vez mais. Tem um hospital universitário dentro do próprio campus da universidade. Tem a atenção básica em torno da Faculdade de Medicina da USP. É nesse espaço que nós queremos que esse médico fique dois anos em treinamento, ligado à sua instituição, ligado à sua faculdade. Muita gente, às vezes, quis fazer um debate levando confusão sobre esse tema, dizendo que esses estudantes, nesses dois anos, terão que sair da sua cidade para outro estado, como se fosse um serviço militar obrigatório. Não tem nada disso. O que nós estamos implantando é o modelo que outros países da Europa implantaram, aonde um médico, se ele ficar dois anos imerso na atenção básica, na urgência e emergência, antes de começar uma super especialidade, ou especialidade, ele vai ser um médico mais bem formado, com melhor capacidade de acompanhar um paciente, com visão geral sobre o paciente. O que acontece hoje com muitos dos nossos estudantes é que nos dois últimos anos do seu curso, ele já está sendo apresentado a especialidades. Então, antes de se tornar um médico integral, que acompanha o paciente, ele já está preocupado em saber qual que é a residência que ele vai fazer, qual que é a especialidade que ele vai fazer. Então, ele começa a se concentrar só no atendimento ou no interesse daquela especialidade específica. Se for ser um cirurgião, se quiser ser um urologista, ele vai começar a se concentrar naquela especialidade, antes de ter uma visão geral de ser um médico mais humano, que conheça o paciente como um todo, e não só pedaços do paciente. É isso que nós queremos para a população, como outros países do mundo fizeram na Europa. Um médico mais bem formado, com a visão geral do paciente, e que ele faça esse treinamento durante dois anos, ligado à sua instituição. Então, se ele tivesse, se for um estudante que entre na Faculdade de Medicina da USP a partir de 2015, ele fará esses dois anos na rede de saúde do SUS, ligado à Faculdade de Medicina da USP, recebendo remuneração do Ministério da Saúde e com supervisão por preceptores ligados à Faculdade de Medicina da USP. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O sinal da entrevista é disponibilizado via satélite, ao vivo, para todas as emissoras de rádio do país, no mesmo canal de A Voz do Brasil. E hoje, pela manhã, ainda será disponibilizado também na página da EBC Serviços na internet. O endereço correto é www.serviços.epc.com.br. E seguimos com a participação da Rádio Brasil Central, de Goiânia, com Karine Pinheiro. Alô, Karine, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Olha, o presidente do Conselho Regional de Medicina, aqui em Goiás, Salomão Rodrigues, criticou o programa Mais Médicos. Ele afirma que as medidas anunciadas pelo governo federal são uma série de equívocos. afirmou ainda que a presidente Dilma Rousseff partiu de diagnóstico errado, de que há poucos médicos no Brasil, porque não ouviu quem trabalha com assistência ou formação médica e está tomando medidas atrapalhadas. Ministro, como o senhor responde a essas críticas? Em primeiro lugar, de uma forma muito respeitosa. Eu acho que as pessoas começarem a colocar adjetivos sobre propostas é não quererem fazer um debate sobre as propostas e sobre o diagnóstico. Como que não faltam médicos no Brasil? O Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes. A Argentina, aqui do lado, tem 3,2 médicos por mil habitantes. O Uruguai tem mais de 3 médicos por mil habitantes. O Brasil tem menos médicos do que a média dos países emergentes. Não vou nem comparar com a Espanha e Portugal, que tem 4 médicos por mil habitantes. Então, faltam médicos no Brasil e a primeira iniciativa do programa é dar mais oportunidades para os jovens brasileiros que querem fazer medicina dos municípios do interior, da periferia das grandes cidades, de estados que têm menos de uma vaga de medicina por 10 mil habitantes, para que possam cumprir o sonho de fazer uma faculdade de medicina, ser médico e ajudar a melhorar a saúde da população. Segundo, o programa quer dar oportunidade para todo médico que se forma no Brasil poder fazer uma especialização, a formação em residência médica. Nós vamos abrir mais 12 mil vagas de residência médica. O programa busca melhorar a formação do profissional médico. Tem uma formação mais humanista, uma formação mais geral e conhecendo melhor a realidade da saúde do povo brasileiro. Enquanto essas medidas não surtem efeito imediato, porque demora de 6 a 8 anos para formar um médico, 6 a 10 anos para formar um especialista, nós vamos estimular médicos brasileiros para ir para o interior e para a periferia das grandes cidades. Aliás, esse é um programa muito bom para os médicos, para os meus colegas médicos também. Primeiro, porque ele não tira nenhum emprego de um médico. Segundo, ele dá segurança para o médico que ele vai ser remunerado pelo Ministério da Saúde. E terceiro, com as novas unidades sendo construídas, com a nova estrutura, nós vamos abrir até 2014 mais 35 mil postos de trabalho para médicos. Ou seja, vamos gerar mais empregos para os médicos brasileiros que estão sendo formados. Alguma outra pergunta, Karine? Sim, os médicos se mobilizam contra o programa Mais Médicos e falam até em paralisação geral em todo o país. Eu quero saber do senhor, ministro, se o governo federal pretende, depois de conversar com a classe médica, mudar esse programa. Eu tenho conversado com as entidades médicas desde a primeira semana da gestão do Ministério da Saúde. A proposta foi para o Congresso Nacional. Quem tiver propostas alternativas, outras propostas para ajudar a resolver o problema da falta de médicos no país, para levar médicos mais perto da população, serão muito bem-vindas. Agora, nós precisamos ter medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para levar mais médicos à população. É isso que o programa Mais Médicos leva para a população brasileira, para os estados e para os municípios. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro Alexandre Padilho, ministro da Saúde, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A NBR, a TV do governo federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado, pela manhã, domingo à tarde também. Vamos agora a Belo Horizonte, com a rádio Itatiaia. A pergunta é de Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Podemos perceber que nas capitais não faltam médicos, mas sim equipamentos, remédios, problemas de infraestrutura, impostos de atendimento, unidades básicas e também hospitais. O governo pretende sanar essa escassez nos grandes centros urbanos em um curto prazo? O Brasil é muito grande e muito diferente. Você não pode dizer que nas capitais não faltam médicos. De que capitais você está falando? O Brasil é muito grande, é muito diferente. Nós temos capitais que têm menos do que 1,8 médicos por mil habitantes. Dos estados do nosso país, 22 estados do nosso país têm menos do que 1,8 médicos por mil habitantes. Cinco deles têm menos do que 1 médico por mil habitantes. E mesmo nas capitais, como a cidade de Belo Horizonte, que você tem estrutura nas unidades de saúde, as unidades de saúde estão estruturadas, têm medicamentos, têm referência, você tem dificuldade nas unidades na periferia de fixar um profissional médico por um período mais prolongado. E quando a gente fala um pouquinho além das capitais, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, tão importante inclusive para a riqueza da capital de Belo Horizonte, aí a situação ainda às vezes é mais crítica para fixar um profissional médico. Por isso que tem esse programa, que ele vai atacar as duas coisas, Patrick. Em primeiro lugar, infraestrutura. Hoje o município, se quiser reformar, ampliar todas as suas unidades básicas de saúde, tem recurso disponível do Ministério da Saúde para isso. Mais de 5.200 municípios se inscreveram nesse programa. Vários já no termo, mais de 4 mil unidades básicas já construídas novas prontas. Essa semana foi repassado o recurso para mais 4.300 novas unidades básicas de saúde. Então, em primeiro lugar, infraestrutura. Em segundo lugar, estímulo para os profissionais médicos irem para essas regiões, para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior. Qual que é o principal estímulo para o médico brasileiro ir através desse programa? O médico que se inscrever até o dia 25 de julho, poderá escolher, ter as opções de qual unidade de saúde que não tem médico queira ir trabalhar, vai receber, além de 10 mil reais mensais diretamente do Ministério da Saúde, supervisão das universidades, acompanhamento das universidades, supervisão de especialistas para ter suporte clínico para o atendimento à população. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, mais alguma pergunta? Mais uma, sim. Em relação aos novos 35.073 postos de trabalho que serão abertos até 2015, há já uma porcentagem destinada para os estados de Minas Gerais, principalmente para as regiões mais carentes? Essas unidades de saúde são, desde unidades básicas de saúde, UPAs 24 horas, reforma e ampliação de hospitais. O estado de Minas Gerais terá uma participação muito importante porque vários municípios, sobretudo do interior de Minas Gerais, participam do programa, pegaram recursos para a construção das novas unidades e agora nós estamos levando as UPAs 24 horas para o interior de Minas Gerais e o SAMU para todo o interior. Inclusive, na última semana, inauguramos, instalamos, na parceria do Ministério da Saúde, das Prefeituras do Sul de Minas e do Governo do Estado de Minas, implantamos o novo SAMU no Sul de Minas Gerais. E agora no programa, bom dia, ministro, vamos a Irecê, na Bahia. A participação da Rádio Irecê, líder FM de Irecê, com Sandro Moreno. Alô, Sandro Moreno, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, nós estamos aqui encravados no Semiário do Mordestino, aqui no território de Irecê. 20 municípios fazem parte da nossa região, do nosso território. E aí, ministro, nós temos vários problemas aqui na nossa região. Para você ter uma ideia, nós temos 600 mil habitantes, temos 130 profissionais médicos para atender a toda essa demanda. Nós temos problemas também em infraestrutura. Nós temos problemas em hospitais, nós temos um hospital chamado Hospital Regional, que atende toda a demanda aqui da nossa região. Pacientes espalhados pelo chão, nas marcas, no hospital. Então, é problema também estruturante. Agora, ministro, tem municípios aqui da nossa região que chegam a pagar 30 mil reais a um profissional médico. A minha pergunta é a seguinte, por que ao invés de contratar os médicos estrangeiros, porque é uma grande preocupação com a contratação de médicos estrangeiros, o governo federal não faz concurso e oferece planos de carros, carreiras e vencimentos para esses profissionais médicos atender, principalmente no Semiário Nordestino. Ministro. Bom dia, Sandro. Mas a primeira iniciativa é exatamente essa. O edital chama, em primeiro lugar, médicos que atuam aqui no Brasil. É pensando em municípios, cidades, como a região de Erecé, que nós montamos esse programa. Porque nós sabemos, viu Sandro, se o médico que estiver lá no município, na unidade de saúde, perto de onde a pessoa vive, mora e trabalha, 80% dos problemas de saúde poderão ser resolvidos lá na unidade de saúde, lá no bairro e com isso vai reduzir a lotação dos hospitais. Muitas vezes os hospitais estão lotados não porque falta estrutura dentro do hospital, mas porque está faltando o médico, o profissional, lá no município de origem, lá no bairro onde as pessoas vivem e moram. A gente resolveu o problema lá, é a melhor forma de reduzir a lotação dos hospitais. Este é o programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços para todo o país via satélite. E agora, a participação da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre com Marcela Panque. Alô, Marcela, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro. Com relação ao acréscimo de dois anos no curso de medicina, a partir de 2015, a Rádio Gaúcha promoveu um debate ontem. E entre as críticas que a medida recebeu está a de que essa medida interfere na liberdade de escolha do profissional, que hoje, após seis anos de estudo, pode abrir um consultório particular, assim como um advogado, por exemplo, abre um escritório, em vez de prestar concurso para uma defensoria pública. Outra crítica é de que uma mudança curricular deveria contribuir para o ensino do médico, para a formação do médico, e não para atender uma necessidade pública, como no caso é o atendimento à saúde no país. Como é que o senhor responde a esse tipo de críticas, ministro? Marcela, tanto o Brasil como o país da Europa, outros países do mundo, instalar esses dois anos de treinamento em serviço na atenção básica e na urgência e emergência, preocupados com a formação do ensino médico. Não tem nenhuma relação com atendimento à saúde. Inclusive, viu, Marcela, é importante que a gente explique e acabe com algumas dúvidas. Por exemplo, eu ouvi, num certo debate, que o estudante ia ter que sair de Porto Alegre e ir para a região amazônica. Não tem nada disso na proposta. O estudante vai fazer dois anos na atenção básica e na urgência e emergência, melhorando a sua formação como se fosse um médico residente ligado a instituições de ensino, onde ele se formou, no curso do qual ele participa, permanentemente com supervisão da formação do curso. Qual que é a diferença? É que hoje, o estudante, no final do primeiro ciclo do curso, ele vai prestar uma prova de residência e já começa na especialização, antes de ter uma experiência mais prolongada como médico integral, generalista, não vendo as pessoas pelos pedaços, pelo pedaço do órgão, só pelo braço, vendo as pessoas de forma integral. Outros países do mundo desenvolvido já implantaram essa experiência. Há muitos anos foi muito positiva para melhorar a formação do médico, não reduziu o interesse das pessoas em fazer medicina e agora nós queremos implantar aqui no Brasil. Como que nós queremos implantar aqui no Brasil? Seriam dois anos de treinamento de serviço, ligado às instituições formadoras, recebendo uma remuneração do Ministério da Saúde, não precisando pagar mensalidade nesses dois anos, caso estude numa escola particular, assim como é a residência médica hoje. Só que, em vez de já ser uma residência de especialidade, será um treinamento em serviço como médico integral, na atenção básica e na urgência e emergência. E agora, no Bom Dia, Ministro, temos a Rádio Murão FM de Garanhuns, em Pernambuco, com a participação de Luciano André. Alô, Luciano, bom dia. Ok, Luciano, muito bom dia. Bom dia, ministro. Ministro, a nossa cidade aqui de Garanhuns, no estado de Pernambuco, oportuniza à população dois cursos de graduação em medicina. Um deles é ofertado pela Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, curso esse que, inclusive, e foi lançado pela presença Dilma Rousseff no ano de 2009. O outro curso seria ofertado por uma universidade particular. E eu digo seria, ministro, porque, embora essa faculdade, a FAMEG, tenha realizado dois processos vestibulares e os alunos tenham cursado já um período em sua formação, a faculdade foi fechada por não ter tido o reconhecimento de suas atividades tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério da Educação. A minha pergunta para o senhor, ministro, é justamente se este programa Mais Médicos vai contemplar a abertura de novos cursos e até mesmo a regularização destes que hoje estão travados nos ministérios. Essa é uma iniciativa muito importante, Luciano. Nós queremos dar mais oportunidades para o jovem brasileiro que quer fazer um curso de medicina, levar mais vagas de medicina para o interior do país, para regiões como a região de Garanhuns. Para isso, esse programa estabelece na medida provisória regras mais claras para a abertura de um curso de medicina. Formar um médico é algo muito importante para salvar vidas. Então, é decisivo que o curso de medicina, já na abertura, tenha muito claro aonde que vai ser o hospital do serviço, do treinamento em serviço, onde que vai ser a atenção básica do treinamento em serviço, onde vai ser o ambulatório do treinamento em serviço para esse estudante. O estudante de medicina não fica só dentro de uma sala de aula. Então, ele estabelece regras muito claras, pegando, mapeando em Garanhuns e regiões. Qual que são os hospitais que estão disponíveis, quais são as unidades de base de saúde que estão disponíveis, poderá, sim, existir um curso que possa garantir o ensino ao estudante de medicina de forma integral. Então, a regra estabelece, agora, o Ministério da Educação vai fazer editais públicos, pega aquela região, a estrutura de saúde que tem naquela região, e chama para projetos serem apresentados. Certamente, o projeto poderá ser reapresentado dentro dessa seleção do MEC. E agora, no programa, bom dia, ministro, a participação da Rádio Bahia Nordeste 950M, de Paulo Afonso, na Bahia. Quem fala de lá é o Marcelo França. Alô, Marcelo, bom dia. Implantamos também curso preparatório para concurso. Está transmitindo ao vivo lá todo o programa, e daqui a pouquinho nós fazemos contato, então, com a Rádio Bahia Nordeste 950M. Ministro, como é que vai ser a seleção desses médicos que devem se inscrever até o dia 25, não é isso? Exatamente isso, Luciano. Até o dia 25 de julho, estão abertas as inscrições para os médicos. Os médicos que atuam aqui no Brasil podem se inscrever. No ato de inscrição, o médico tem seis opções de municípios. Ele faz a opção para cada um desses municípios, pela região, se está na região amazônica, na região nordeste, se é uma capital, se é uma região metropolitana, se é área de saúde indígena. Ele faz possíveis opções. Paralelo a isso, os municípios vão se inscrevendo, e depois do dia 25 de julho, sai a primeira lista de inscrição dos médicos. Se o médico está em dúvida ainda, nesse momento, não sabe se quer participar do programa ou não, ele pode deixar para se inscrever depois do dia 25 de julho, só que só entrará na segunda lista, que vai acontecer no final de agosto. E assim vai, o fluxo vai ficar contínuo, para que a gente confia que jovens e experientes médicos brasileiros vão querer ir trabalhar na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, Rádio Jornal AM 1080, de Caruaru, Pernambuco, com Igor Maciel. Alô, Igor, bom dia. Bom dia. Gostaria de perguntar ao ministro, no caso da ampliação do curso de medicina, o senhor disse que não se trata de obrigação civil, que não é um trabalho obrigatório, mas os estudantes, eles ficam refeiços, ou trabalham para o SUS ou não terão diploma, não existe opção. Mas de outro lado, os pacientes que serão submetidos a médicos com pouca experiência e nenhuma estrutura no serviço público, que tem lugar no interior, ministro, onde falta até gás e está fazendo curativo, não vai ter um risco para essas pessoas, não? Bom dia, Igor. Primeiro, a gente precisa deixar muito claro, viu, Igor? Hoje, já no curso de medicina, o profissional, o estudante, passa por hospitais, passa por unidades básicas de saúde, onde ele tem que passar por uma experiência prática, acompanhando o tratamento, fazendo a prescrição, acompanhando o segmento de alguns pacientes. Mas o que acontece hoje? Nos dois últimos anos, em geral, eles passam em hospitais de altíssima complexidade, onde passam em várias especialidades, não fazem atendimento integral à pessoa. Então, o que nós vamos fazer nesses dois anos de treinamento em serviço é um médico em treinamento, como faz na residência médica hoje, complementando a sua formação, sendo supervisionado por professores, por preceptores que estarão lá junto com ele, atendendo a população, exatamente para a gente não colocar no mercado de trabalho, para não atender a população sozinho, um médico que ainda não complementou a sua formação. É exatamente pensando, preocupado na formação desse profissional médico, no atendimento que ele vai dar para a população, que nós não queremos colocar no mercado de trabalho um médico que não teve concluso a sua formação integral. Essa experiência de dois anos de treinamento em serviço foi adotada em outros países do mundo com resultado muito positivo para a formação do médico, para o atendimento ao paciente e manteve, sim, o interesse de estudantes em querer fazer medicina. Alguma outra pergunta, Igor? Não, a segunda pergunta, no caso, seria em relação ao serviço, que é obrigatório, né? O serviço torna-se obrigatório, nesse caso. Não é um serviço obrigatório, é a formação do médico. A formação do médico tem estágios obrigatórios. Hoje já é obrigatório, durante a formação do médico, ele passar num hospital. Só que qual é o problema? Ele passa dentro de um hospital de altíssima complexidade. Nesses dois anos de treinamento em serviço, ele concentraria a sua atuação na atenção básica e nos serviços de urgência e emergência. Com isso, ele teria uma melhor formação. É exatamente pensando na melhor formação de um médico que nós estamos implantando esses dois anos de serviço, como acontece em todo o mundo. E é importante esclarecer, o médico vai fazer esse treinamento em serviço ligado ao seu curso de medicina, a sua instituição formadora. Ele não vai sair, por exemplo, de Caruaru e ir para o interior, mais para o interior ainda de Pernambuco ou para outro estado. Não é um serviço social obrigatório que leva ele para a Amazônia, um serviço militar. É a formação de um médico. Por que é obrigatório? Porque precisa desses dois anos de exercício como médico supervisionado para se tornar um melhor médico e com isso atender bem a população. Nós estamos preocupados com bom atendimento à população. E agora no programa, bom dia, ministro, temos a participação da rádio Rio Mar AM de Manaus, no Amazonas, com Miranda. Alô, Miranda, bom dia. Alô, Miranda, bom dia. Vamos estar transmitindo ao vivo lá. Daqui a pouquinho participará conosco aqui no programa. Bom dia, ministro. A rádio Rio Mar AM. Ministro, preocupação com a vinda de médicos do exterior. Esses médicos terão um contrato temporário de trabalho, têm visto permanente no Brasil. Como é que é essa situação na prática? Luciano, essa pergunta é importante porque o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, não querem médicos do exterior para disputar o mercado de trabalho com o médico brasileiro. Esse programa não tira emprego de nenhum médico aqui no Brasil. Esses médicos que só virão caso as vagas todas não sejam preenchidas pelo número insuficiente de médicos brasileiros, eles podem ser brasileiros formados no exterior ou médicos estrangeiros formados em escolas com boa formação e que possam se comunicar em português. Esses profissionais médicos serão avaliados pela universidade e terão uma remuneração e um contrato de atuação exclusiva nessas áreas. Ou seja, ele só pode atender na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior exatamente nos locais que mais faltam médicos aqui no nosso país. E esse médico que vem, ele pode trabalhar por até três anos dentro de um programa de especialização feito pelas universidades públicas brasileiras. E agora no Bom Dia, Ministro, a participação da rádio Itacaiunas de Marabá, no Pará, com o Fabiano Moreira. Alô, Fabiano, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. É um prazer falar com o senhor nesta manhã. E eu falo aqui de Marabá, no Pará, por sinal, o senhor já deve conhecer aqui a região do Carajás, né? Já esteve aqui há poucos meses. E aqui, o senhor sabe, as cidades são distantes umas às outras, com lugares longínquos. Por isso, há dificuldade de se ter um médico nessas pequenas cidades, principalmente por conta da má qualidade de vida a qual esses médicos não querem se submeter. Quais serão as medidas que vão estimular esses médicos a atuarem também nesses municípios carentes? Por favor. Bom dia, Fabiano. Você sabe, eu coordenei um núcleo da USP, da Universidade de São Paulo, no interior do Pará. Levávamos médicos, médicos residentes, até médicos estrangeiros que trabalhavam junto conosco com a nossa supervisão. E o grande interesse, a grande segurança que esses médicos tinham, exatamente, era estarem ligados a um programa ligado a uma universidade onde teriam supervisão, acompanhamento, suporte clínico de especialistas, um supervisor, inclusive poderiam ter progressão acadêmica com aquela experiência. Exatamente esse desenho para esse programa. Os médicos, o edital que vai até o dia 25 de julho para a inscrição dos médicos, eles poderão optar por um município na região de Marabá, terão acompanhamento da universidade, ou seja, suporte da universidade que vai ajudá-lo nas decisões, ajudá-lo no encaminhamento dos pacientes, ou seja, dando esse suporte, além de uma remuneração, da segurança de que a remuneração é direta do Ministério da Saúde. É isso que nós acreditamos que levará mais médicos brasileiros para regiões como o interior do Pará. E agora, refizemos o contato com a rádio Rio Mar de Manaus, de lá, Miranda. Bom dia, Miranda. Bom dia, bom dia aos amigos aí do programa Bom Dia Ministro, bom dia, Ministro Alexandre Padilha, Padilha, nós estamos ao vivo também aqui pela rede Rio Mar de Comunicação, dentro do jornal Primeira Hora, e a pergunta é que não quero falar aqui no Amazonas, você sabe que a região aqui é bastante complicada, as nossas estradas são através de rios, como fazer, como incentivar o médico a ir para o interior do estado, já que aqui é bastante difícil, ministro? Miranda, bom dia, eu estava contando da minha experiência como coordenador de um núcleo da USP no interior da Amazônia, no interior do Pará, a gente trabalhava também no interior do estado do Amazonas. Quais são os dois grandes estímulos que nós estamos dando para o médico ir para essa região? Primeiro, ele vai ter suporte da universidade, acompanhamento da universidade, discussão dos casos, suporte para encaminhar o caso, caso tenha que ir para um hospital de mais alta referência. E segundo, ele vai ter uma remuneração direta pelo Ministério da Saúde, com apoio, inclusive, de deslocamento de três meses a mais de remuneração, caso ele vá para o interior da região amazônica. Com isso, nós acreditamos que nós teremos médicos brasileiros interessados para essa região e caso todas as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos que atuam em outros países para trazer mais médicos para o Brasil. Ministro, só para finalizar, reforçando a mensagem que o senhor disse no início, os médicos não têm o seu diploma pelo Revalida no Brasil em função exatamente dessa obrigatoriedade de estar ligado à universidade e de estar participando necessariamente deste programa e não poder sair da cidade do interior ou do entorno, né? Exatamente isso, Luciano. Nós fomos estudar o que outros países do mundo fazem. Países como o Brasil têm duas formas de atrair médicos estrangeiros quando precisa para preencher vagas não preenchidas por médicos brasileiros. Quais são duas formas? Uma é fazer a validação do diploma. Esse médico pode trabalhar em qualquer lugar. A outra é ter programas como esse ligado às universidades públicas brasileiras que é quem faz um reconhecimento do diploma onde ele só possa trabalhar na periferia das grandes cidades e no município do interior. Exatamente onde faltam mais médicos para atender a população. Ministro da Saúde Alexandre Padilha muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa. Bom dia, ministro. Muito obrigado, Luciano. Foi uma honra e um prazer poder falar com toda a rede em todos os estados do nosso país exatamente para os lugares onde nós queremos levar mais médicos perto da população. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, ministro que hoje recebeu o ministro da Saúde Alexandre Padilha que esteve conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho